Música Conforme eu tinha prometido no vídeo anterior, vamos então ver como é que vamos adicionar um passacabos aqui ao nosso móvel para fazer, portanto, a ligação entre a torre do computador e o monitor que vai estar por cima do tampo. Portanto, eu quero fazer esse furo, alguns aqui, vamos só colocar a vista um bocadinho mais para baixo, então vamos selecionar aqui, vamos buscar este ícone de visualização, que aqui está, que é o Elevate, clicamos aqui e agora, se eu carregar no ecrã, ele permite-me, além da roda do rato, aproximar e afastar, também me permite andar de cima para baixo e fico então com esta panorâmica do meu móvel. Portanto, eu quero então adicionar um furo naquele local e como é que eu vou criar? Eu vou ao comando Panel e no comando Panel tenho aqui uma opção que diz Create Panel Hole, portanto, criar um buraco no painel. Faço Create Panel Hole, seleciono o painel e aqui tenho então a representação do painel. Bom, para eu perceber qual é a orientação do meu painel, eu vou desviar um bocadinho a janela para o lado e vamos ver aqui uma numeração. Portanto, temos aqui o lado 1, que é esta parte aqui, o 2, que é esta, o 3 e o 4. Para tudo 3 vem aqui em cima, o 4 está aqui. Eu quero fazer um buraco aqui, portanto, será aqui sensivelmente entre o 1 e o 2. Mas reparem, eu não tenho aqui nenhuma referência. Claro que eu posso sempre desenhar isto à sorte, portanto, posso desenhar através de linhas, através de arcos ou através de círculos, mas não é isso que eu pretendo. Então, eu quero colocar ali um círculo que esteja precisamente a 10 centímetros, portanto, o centro esteja a 10 centímetros deste lado e 10 centímetros deste. E então, como eu não tenho referências, como é que eu vou lá chegar? Eu tenho aqui uma opção chamada Grid Line. Se eu ativar esta opção, ele adiciona-me uma grelha, que já está aqui configurada com 50, mas vamos pôr aqui com 200. Portanto, isto define a dimensão da distância entre cada uma destas linhas, que eu vou pôr novamente com 50. E ao pôr 50, eu já sei que daqui dois quadradinhos para cima e dois quadradinhos para a esquerda, eu tenho aqui um ponto que me vai definir o centro do círculo, onde eu vou clicar agora. E agora só tenho que definir o raio do círculo e eu vou também pôr 50. Então, faço OK, OK novamente e o buraco vai ficar, então, ali definido no painel superior, portanto, da minha secretária, ou seja, no campo. Portanto, ali está. No entanto, eu acho que ele ficou demasiado chegado às extremidades. Portanto, se calhar o centro, ao invés de estar a uma distância de 100, deveria estar de 150. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou eliminar este buraco e vou criar um novo. Portanto, vou outra vez aqui a panel. Seleciono Delete Panel Hole. Vou selecionar o painel. Desculpem. Delete Panel Hole. Vou selecionar o painel. Ele pergunta-me se eu quero realmente eliminar. Eu digo que sim. E o buraco, então, vai desaparecer. Portanto, e vai ficar outra vez um painel completo, sem aquele buraco que existia ali e que eu tinha criado. Vamos, então, criar um novo buraco. Vamos outra vez a Panel. E vamos selecionar Create Panel Hole. Portanto, criar um novo painel, um buraco no painel. Seleciono o painel. E agora, em vez de uma distância de 50, vamos criar... Desculpem. Em vez de uma distância de 100, vamos criar a 150 para cima e para a esquerda. Portanto, clico neste ponto. E o raio, em vez de 50, vamos pôr um buraco um bocadinho mais estreitinho, com 40. Portanto, 8 cm de diâmetro. Parece-me mais que suficiente. Faço OK. Ali está o buraco. Faço OK. E agora ele vai ser reproduzido, portanto, no tampo da minha secretária. E atinjo, então, o objetivo final deste mesmo vídeo. Eu espero que tenham gostado deste tutorial. Se assim foi, não se esqueçam de colocar um GOSTO no final deste vídeo. Não se esqueçam também de subscrever o nosso canal no YouTube, onde estamos constantemente a colocar novos vídeos acerca do KD Max, do SketchUp, do ZWK, do Artline XP e de outros programas comercializantes na Ibercada. Despeço-me com amizade. E aguardo vocês no próximo vídeo, onde o que vamos fazer é adicionar objetos decorativos à nossa secretária. Portanto, uma cadeira de escritório, um computador, um monitor, um teclado. E também vamos adicionar a secretária à nossa biblioteca do KD Max, para depois podermos recorrer a ela, assim, quando nós entendermos. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.